...ontem não fazia parte da lista, portanto havia apenas 17 jogadores, depois chamou mais 2. Do lado do Sporting, o Júlio Doutor ficaram fora o QMET e o QMET. A questão de Fernando Menos, que era um potencial titular, tem a ver com a sua função. Uma função de defesa, que normalmente são sacrificados, porque são jogadores muito específicos, pouco adaptáveis a outras posições, e daí o seu sacrifício habitual.